Nós vamos falar agora ao vivo com a nossa repórter Samara Bastos, que traz detalhes a respeito desse assunto. É muita burocracia também até para reclamar, né Samara? Bom dia. Bom dia para você também, César. Olha, muita burocracia, muito desgaste, né? Nós estamos em uma agência da Enel, que fica na zona sul de São Paulo, e a fila aqui também está imensa. Dá só uma olhada. Muitas pessoas chegaram aqui, César, antes mesmo do sol nascer. Para tentar aí, então, resolver essa situação, né? Agora o Ministério Público, então, abriu um inquérito para apurar essas reclamações dos consumidores, que só no mês passado foram mais de 40 mil reclamações, né? No Procon. Inclusive o Procon chegou a multar a Enel em mais de 10 milhões de reais. Uma das exigências do MP é que a Enel faça o parcelamento automático das contas e devolva o valor da conta de luz para aqueles clientes que foram cobrados abusivamente, né? Como, por exemplo, os estabelecimentos que fecharam na pandemia e não consumiram energia elétrica e aí foram cobrados pela média mensal de quando usavam normalmente, né? Inclusive o promotor que está à frente desse inquérito falou com exclusividade a hoje em dia sobre isso. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Bom, o que o Ministério Público fez? Instaurou um inquérito civil, comunicou a Enel a respeito dessas situações para que a Enel tivesse algumas atitudes para a solução dos problemas desses consumidores. Primeiro, esses consumidores foram cobrados por um período cheio, uma conta muito alta em razão desse consumo realmente que teve, que fosse feito um parcelamento, mas um parcelamento automático e não um parcelamento mediante a assunção de um termo de reconhecimento de dívida pelo consumidor. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que a Enel faça com que o consumidor tenha a possibilidade de parcelar e se assim o desejar, ele possa também discutir esses valores. E aqueles outros consumidores que foram cobrados a mais, porque o imóvel estava fechado e o imóvel estando fechado eles não utilizaram realmente da energia elétrica, para esses consumidores nós estamos pedindo que a Enel devolva esse crédito para os consumidores, ou na próxima fatura ou em depósito em conta bancária. Olha, o promotor ainda disse que já houve uma primeira tratativa com a Enel para que fosse firmado um termo de ajustamento de conduta, o que eles chamam de TAC. Aí a Enel pediu um prazo, então, para estudar essas propostas. O promotor disse que vencido esse prazo, se as partes não chegarem a um acordo, aí o Ministério Público vai entrar com uma ação civil pública para garantir os direitos desses consumidores que foram lesados. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.